São 462 imagens impressas nos azulejos do painel do artista plástico Bel Borba. Entre os perfis da mulher negra, loira, idosa, jovem, está representada a diversidade feminina que será atendida no novo Hospital da Mulher. O jardim externo e um jardim suspenso natural também chamam a atenção. Ainda do lado de fora, um grafite tamanho gigante das artistas Sista Kátia e Nila Carneiro ocupa uma parede inteira da instituição. O grafite tem ocupado espaços públicos, não só as ruas, mas também agora a gente está aqui no hospital. E eu acho importante, porque mostra a mescla de vários estilos de arte diferentes. O Hospital da Mulher, que fica no Largo de Roma, será inaugurado no próximo dia 9 de janeiro. A unidade é a segunda maior especializada no atendimento à mulher do Brasil e todo o atendimento será feito pelo Sistema Único de Saúde. O Raio-X, o Centro Cirúrgico e a UTI estão recebendo os últimos ajustes para receber as primeiras pacientes. Para a gente é muito importante estar fazendo um trabalho como esse, voltado para as mulheres, artisticamente falando, dentro de um hospital voltado para a saúde da mulher.